Música Ah, vocês estão errados aí, vocês Passa aí, por baixo Passa por baixo aí É, vamos ver É, vamos ver Não, deixar o material esfriar, é, mano? Sobe, mas dá um jeito, mano Não, não dá certo não Vai, dá certo, Cleide Não tira as mãos É, Abra Essa roupa aí é fraca demais Grava aqui, grava aqui Grava aqui, grava aqui E aí 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 Bota mais de cor não, velho Aí se a gente tirar, tá bom aí, o cor não limpa, né não? É Tirar não, que não vai limpar Tá bom A ponta é alta já A ponta é alta já Essa é uma coroa para um redutor de uma máquina de lavanderia A máquina de 400 E é que o serviço aqui é desafiador, viu? Merece um likezinho aí, né pessoal? Mais um vídeo aí, nós postando aí para a condição forte sol A qual era para nós ter tirado esse serviço ontem Mas não deu Mas não deu para tirar ontem Foi obrigado a tirar hoje Batei outra aqui, olha Aqui é 120 quilos de cobre A gente também está bonitinho agora, olha aqui É para dar uma completadazinha aqui, olha Mas aí está bom, ela está passando Ela está passando Ela está alta Foi mais um vídeo para a condição forte sol Eu peço que você que vai ouvir esse vídeo, vai assistir Se inscreva no canal Deixe seu comentário Fale alguma coisa aí para nós, viu? Tá bom? E o meu boa tarde É um bom dia para todos vocês aí Em nome de Jesus